Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Sidney, que bom que você tá aí comigo, eu tô fazendo esse vídeo em especial pra Heloína Pereira, que pediu, né, por que acender vela pra Pombogira, qual a energia que nós buscamos, eu acho isso maravilhoso. Essa pergunta dela veio acalhar, porque nós difundimos muito, né, Pombogira, Exu Mulher, né, a gente vai pedir amor, né, vai na gente tem um grande amor hoje, quem vive sem amar as pessoas, amar as coisas, as coisas da vida, né, coisas belas da vida, então isso é fundamental, o amor presente na vida da gente. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre elas e às vezes as coisas que são difundidas, né, que temos alguns pensamentos errôneos em relação às Pombogiras. Então qual a energia que a gente busca quando nós acendemos uma vela pra Pombogira? O que você pede pra ela ou pra alguém, né, pra essa energia maravilhosa? Primeiro, vamos voltar lá no tempo, né, começo dos tempos. Primeiramente, Pombogira é liberdade, Pombogira é a vontade de viver, Pombogira é nunca desistir da vida, que a vida é sempre bela. Eu chego até a arrepiar quando eu falo de Pombogira, porque eu sinto uma energia enorme em viver, eu amo viver apesar de todas as dificuldades que nós atravessamos, as tristezas que nós passamos, mas a vida é maravilhosa, a vida é maravilhosa. Então quando eu busco essa energia, eu quero isso sim, eu quero liberdade, eu quero amor, eu quero crescimento. Então podemos acender pra quê? Eu tenho pessoas que estão com problema de depressão e essa pessoa tá precisando de uma razão, um bom motivo pra viver. Podemos ajudar muitos irmãos assim, podemos pedir pra Pombogira que ela cure essa pessoa, que ela injete essa energia maravilhosa que é a vontade de viver nessa pessoa. Com certeza você será atendido, meu irmão, minha irmã. Então além da depressão, pessoas que têm síndrome de suicídio, vontade de suicidar, também é uma outra coisa que podemos buscar na energia de Pombogira, porque apesar de tudo que elas passaram na vida, pelas perseguições que tiveram, elas nunca desistiram da vida. Pelo contrário, elas brigavam pelos seus pensamentos, pela liberdade que elas queriam ter, pela sobrevivência delas na vida. Então no começo dos tempos, quando a mulher se separava, ela não tinha outro recurso, não sei, por bordel ou casa das mulheres que não tinha marido. E aí ela ia deixar seu filho ou ela mesmo morrer de fome, alguma coisa. Então tinha sim algumas que se prostituíam, tinham sim, mas muitas também trabalhavam naquela própria casa, pra manter seu alimento. Ah, mas é errado. Será, gente? Naquela época, onde médico só atendia por dinheiro, e até hoje é assim. Então era onde elas buscavam magias. A cura pelas ervas, a cura pela magia, né? E isso faziam delas mulheres poderosas daquela época, porque tudo que as mulheres daqueles coronéis, daqueles grandes homens, o que tinha muita grana na época, temiam, porque elas eram uma mulher fora de sua época, ou seja, elas eram independentes, elas buscavam sua independência, seu dinheiro, buscavam sua própria cura. Então elas eram temidas, sim, por essas mulheres. Era por isso, era por isso que elas eram perseguidas. Morria em fogueira, uma mulher falava, ela é bruxa, ela é bruxa, pra quê? Você só quer se livrar daquilo que te traz medo. Você quer se livrar de uma dor, você quer se livrar de uma doença, não é isso? Então a gente quer acabar com aquilo. Naquela época, eram essas mulheres que eram além do seu tempo, que elas viviam independentemente sozinhas, elas se mantinham sozinhas. Elas buscavam seu dinheiro, buscavam sua cura e eram independentes, coisa que as mulheres daquela época não eram. Então isso causava demores. As pessoas ficavam, principalmente as mulheres daquela época, ficavam perplexas com isso. Era uma ameaça pra elas, porque quer queira ou não, os homens as procuravam. Os homens podiam ser casados com essas mulheres, mas as procuravam, porque o homem, quer queira ou não, gente, ele gosta dessa mulher forte, dessa mulher aguerrida, dessa mulher que busca evolução, busca desenvolvimento, busca recurso financeiro. Qual homem que não quer estar do lado de uma mulher dessa e quer pôr o cara pra frente, pra cima? Coisa que aquelas mulheres da época não eram totalmente submissas, então elas as temiam mesmo. Aí eram caracterizadas como bruxas, como mulher que queria destruir casamento. Não era verdade, não era verdade. Então tudo hoje, até hoje, hoje existe a prostituição até hoje e muitas são famosas, nem por isso são incriminadas. Então tudo na sua época, tudo na sua época. A gente tem que parar de ficar julgando uma época, porque nós não vivemos naquela época, pra saber o quanto era difícil sobreviver, principalmente sendo mulher. Até hoje, as mulheres que querem ser independentes, elas têm uma barreira enorme. Assim é. Nas novelas, nos filmes, em nível de diretoria, empresa, a nossa política, você vê as dificuldades que elas têm de chegar nesse poder. São poucas que conseguem. Muitas tentam, poucas conseguem. Porque até hoje ainda há um pensamento machista na sociedade. Você imagina naquela época. Vamos imaginar naquela época. Então a vela pra pombogira é isso. É a vontade de viver, é buscar recurso financeiro melhor. Então você tá querendo ser promovido num trabalho e você é merecedor disso, você tá buscando isso. Peça a pombogira. Você quer um grande amor na sua vida? Que não seja de outro. Não queira o que é do outro. Peça a pombogira. Você quer curar um irmão de depressão? Peça a pombogira. Você quer voltar a ter alegria em viver? Peça a pombogira. Tá vendo essa chama que tá aí atrás? Não foi à toa. Muitos dizem, né? Os casais de poesianos, aquela chama da paixão vai se apagando. A mim eu tento manter sempre assim, irmão. Sempre bem acesa. Estou 37 anos casado. Ficaria mais 50. 100 se eu sobrevivesse pra isso. Eu sempre peço pra que ela, a pombogira, essa energia de pombogira, corra na minha veia sempre, no meu sangue e me permita ter essa alegria de viver sempre. Porque sempre há um bom motivo para estar vivo, meus irmãos. Sempre há. Se não é por nós, é pelos nossos filhos, é pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, pelo nosso trabalho, pela nossa empresa. Então sempre há um bom motivo pra viver. Procure o seu bom motivo pra viver. todo mundo tem. E nós não estamos daqui à toa. Você é muito útil aqui. Você não encarnou por encarnar. Você tem realmente, sim, uma grande coisa a se fazer aqui. Pode ser que ninguém te note, mas com certeza aqueles que estão à sua volta te notarão. Você pode não ser aquela famosa ou famoso, não tem problema nenhum. Mas dentro da sua família, você é o alicerce. E é pra isso que você veio. Pra isso que você tá aqui. Você tá aqui pra perpetuar ser humano. Principalmente pra você mulher, tá? Vocês são a força de qualquer família. Por isso que eu valorizo a mulher. Eu sempre achei que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Isso é fato. Ou sempre atrás de uma grande mulher existe um grande homem. E isso é pombogira. Essa grandeza de energia. Essa vontade de viver. Essa alegria de todos nós. E vamos continuar com essa energia maravilhosa. Eu sei. Momento difícil, Sidney. Muito difícil. Tô desempregado. Tô isso. É a hora, irmão. É a hora. Busque. Peça pombogira. Eu tenho certeza que ela vai te atender. Salve suas forças. Laroe pombogira. Salve essa energia maravilhosa que é a vida. Salve essa energia maravilhosa que é o amor. Salve suas forças. E até o próximo vídeo. Axé. E até o próximo vídeo.